A convite do empresário Washington Dubai Restaurante Ancora Beach, o programa de hoje na cidade da Jubileu FM 105.9, no comando aí de Marcos Ludovice e Carlos Tavares, estará sendo apresentado ao vivo agora neste sábado do dia 16, das 12 às 14 horas, diretamente do bar e restaurante Ancora Beach, com a presença de toda a equipe do programa de olho na cidade, com participação especial do narrador esportivo Diego Rodrigues. E lembrando que acontecerá o grande Réveillon do bar e restaurante Ancora Beach, maiores informações pelo telefone 799-9869-3758, 799-9869-3758. Programa de hoje na cidade, diretamente do bar e restaurante Ancora Beach, é neste sábado, dia 16, das 12 às 14 horas, você não pode ficar de fora, comando geral Marcos Ludovice e Carlos Tavares.